Fala galera, vou passar hoje uma posição da guarda fechada, uma variação de um estrangulamento saindo com o triângulo. Vai começar aqui, ele vai estar matando a gola, vou fazer a pegada cruzada, fechei tipo um americano no meu braço e vou levantar para cima. Trouxe ele com a minha perna, vou pegar a gola cruzada dele, vou simular o estrangulamento aqui e ele vai descender. Daí, volta a minha mão, vai lá no meio do bíceps dele, catando a pegada. Catando a pegada, aqui ele não vai conseguir mais tirar o braço, botar o braço porque eu estou com a pegada no bíceps. Vou empurrar o cotovelo dele, escalar, já bateu o triângulo. Peguei lá, levantei e tomei a pegada, trouxe ele, pegada cruzada, vou simular o estrangulamento. Não consegui pegar o estrangulamento, aquela pegada cruzada, vou soltar e ir no bíceps dele. Peguei no bíceps, o braço dele vai ficar travado. Vou empurrar o cotovelo dele, sair do quadril e já encaixar o triângulo. Peguei lá, levantei e tomei a pegada cruzada. Amém.